MÚSICA 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 O balanço Desgraça MÚSICA Pelistrada fora First blood Tô maluco Eles são mil acha que é mentira a minha, né? M coco O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? E morreu! Eu entendi a referência 2 horas depois Oh sua vagabunda, abre essa merda!